O governo federal e a corrupção na compra de vacinas. O governo Bolsonaro terá que oferecer as explicações sobre os processos de compra de vacinas para combater a pandemia do Covid-19. Precisará justificar cautelosamente os motivos pelos quais não comprou as vacinas de menor preço e que já estão aprovadas pelas agências internacionais, o que justifica a prioridade para vacinas não aprovadas e que custam mais caro. Afinal, o empenho para o pagamento da vacina Covaxin implica em cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. Esse valor representa o pagamento de 15 dólares por dose da vacina, ou seja, cerca de 80 reais e 70 centavos, enquanto que a negociação inicial dava preços de 1 dólar e 34 centavos por dose. O que fez crescer tanto esse preço? O que justifica a entrada de uma empresa a Precisa Medicamentos como atravessadora na compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin? E mais, o que justifica receber os valores correspondentes em um paraíso fiscal? A empresa Precisa Medicamentos já tem sido investigada por fraude em compra de medicamentos na área da saúde, no Brasil. Afinal, houve ou não corrupção na negociação para a compra da Covaxin? Qual foi a participação do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, Nesse processo, nessa negociação? E ele já tem outros casos em que é incriminado. Afinal, houve ou não corrupção na negociação para a compra da Covaxin? Qual foi a participação desse deputado Ricardo Barros? O que justifica ter que transferir pagamentos antecipados exatamente em paraísos fiscais? Não se pretendia fazer os pagamentos diretamente aos fornecedores? Isso seria evidência de que havia combinação de pagamento por fora para determinadas empresas? O senador Randolph Rodrigues, da rede do Amapá, afirmou que há suspeitas de que a Madison Biotech, empresa com sede em Singapura, que seria usada para receber antecipadamente 45 milhões de dólares, que na verdade correspondem a 221 milhões de reais, na compra da Covaxin, seja uma empresa de fachada. Fato, claro, que é negado pelo governo. Mas imagens mostram um escritório que é uma porta atendendo diversas empresas. O que justifica as pressões exercidas para liberar a compra das vacinas, sofrida por um servidor conquistado do Ministério da Saúde, chefe do setor de importação e, portanto, responsável pelas aquisições de medicamentos no âmbito internacional? Aí está justificativa porque querem fazer reforma administrativa e acabar com os cargos que são de pessoas concursadas. Porque não correm risco de perder o emprego e podem se negar como esse servidor concursado do Ministério da Saúde se negou a assinar documentos que ele entendia que estavam sob dúvidas. O que justifica que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tenha sido informado de todas essas travessuras no mês de março, tendo-se comprometido a colocar a Polícia Federal para fazer as investigações, mas não agiu com a presteza e o rigor que são necessários, se omitindo, prevaricando. Acrescenta-se o fato de que o presidente Bolsonaro teria afirmado que tais problemas devem ter sido praticados por lideranças do deputado federal e seu líder na Câmara, o Ricardo Barros. A afirmação do presidente da República, ou seja, Bolsonaro não pode alegar ignorância dos problemas identificados e que lhe foram relatados. Verificou-se que o servidor do Ministério da Saúde e seu irmão, o deputado federal Luiz Cláudio Miranda, que não é nenhum santo, é do DEM, do Distrito Federal, que juntos levaram a denúncia ao presidente da República, passaram a sofrer represálias, passaram a ser investigados por parte do ministro Onyx Lorenzoni. Afinal, quem denuncia é que deve ser investigado e os fatos relatados devem ser negligenciados? É de se ressaltar que os fatos narrados teriam acontecido enquanto era ministro da Saúde, o general do Exército, Eduardo Pazuello. Seu segundo nome para decisões no Ministério era o general Elcio Franco, que também influenciava sobre o assunto como a compra de vacinas. A vacina Covaxin está sendo aplicada na Índia, ainda sem aprovação dos órgãos governamentais responsáveis pela análise da eficiência e eficácia do medicamento. A Covaxin ainda está em fase de estudos na Índia, sem apresentação dos resultados. Até na Índia, a surpresa, pelo fato das autoridades brasileiras, terem concretizado a negociação com o vendedor, a empresa Barak Biotec. É notável que a falta de aprovação das vacinas tenha tido a justificativa apresentada pelo governo brasileiro para não concretizar a compra de outras vacinas, como as oferecidas pela Pfizer. Enquanto a CPI do Senado se empenha para identificar a situação do enfrentamento do governo federal diante da morte de mais de 510 mil seres humanos, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, desprestigia o trabalho dos senadores, considerando que as providências são extemporâneas. Mas a cada sessão realizada pela CPI do Senado, fica mais explícito o grave problema na condução do enfrentamento da pandemia. Boa parte da população brasileira tem acompanhado diuturnamente os desdobramentos e os depoimentos colhidos da CPI do Senado. Significa que as informações podem ser obtidas diretamente ao se fazer o acompanhamento dos depoimentos, não dependendo das interpretações oferecidas pelos vínculos das grandes mídias com o governo federal e com, quem sabe, propinas. Esse conjunto de fatos merece atenção com muita dedicação para que seja apurada e conhecida a realidade. Não há como incriminar por antecipação, mas a sequência dos fatos narrados indica forte evidência de haver corrupção e imperfeitas condições de apuração por documentos já produzidos. No Brasil, tem havido condenação de pessoas que não cometeram falhas dolosas. Essa é uma boa oportunidade de se fazer justiça, envolvendo mortes de milhares de pessoas. A pandemia por Covid-19 mata e há responsáveis por tanto sofrimento. tais crimes precisam ser apurados e devidamente punidos. Até mais, companheiros, e até a próxima semana. Jornalismo independente Análises Opiniões O porquê é atrás dos fatos Contribua com o nosso projeto Faça uma assinatura da Diálogos do Sul Jornalismo independente Análises Opiniões O porquê é atrás dos fatos Contribua com o nosso projeto Faça uma assinatura da Diálogos do Sul Aplausos